Então, e a espada fala convosco. Obrigado. Já aqui estava há algum tempo. O que podemos fazer para você? Tínhamos pensado de levar-te para o Moncloid. Estaria bem com isso? Sim, por favor. E tu sabes que esta espada se chama Dawnbringer. A lenda diz que é uma espada que está perdida no Underdark há vários séculos. E é uma espada que está associada com o bem de tentar acabar com a Darkness. Eu digo ao Exac para ir levando aquilo, pode ser que aquilo vá acurado. Não sabe quem tem que eu sou o tanque, não é verdade? O que faz o tanque? Tanque o quê? Lavar a roupa? Se vocês chegam lá, vem logo o líder, mete-se à frente sobre todos. Vocês realmente foram uma salvação para nós. Falando em salvação, será que alguém pode tirar esta machia de escorbo de peri-bera que eu tenho em cima? Se quiserem sentar-se e recuperar um bocadinho de esforço, nós tratamos desses problemas que vocês têm. Eu entro-te a dizer que eles estão a fazer esta conversa, eu estou lentamente a tentar seduzir os gays e a dizer não, não, mas isto foi tudo graças ao Exac. Ele quase deu a vida para extinguir aquele mal. E a ideia é progressivamente convencê-los que eles deviam dar a arma ao Exac. Quando, sei lá, esta cidade tivesse a ser toda destruída por Dimogorgon ou assim, a gente passa àquilo, vamos as páginas. E eles dizem que não há uma decisão deles, há uma decisão dela. No dia em que precisarem de mim, precisarem realmente de mim, podem contar que eu estarei lá para vos ajudar naquilo que conseguires. No dia em que precisarem de mim, fodam-se, desemmerdem-se. E pronto, nós fazemos o long rest enquanto os monques ensinam a Alexandra a nova habilidade dela. Very nice. Siga-pá as docas, sabemos qualquer coisa sobre a aparência dele, right? Sim, ele tem uma pala no olho. Notas que há aqui, um do ergar. E aqui à frente notas que há o outro a mexer. Pois aqui, eu vou por baixo da paliçada agarrada. Ele estava aqui, estava para a aparência dele, e disse assim a pala no olho. E aqui por baixo tem uma estrutura, por exemplo, em cruz. As manés vivas dava para andar lá abaixo dos piores. E o gajo vê que está ali alguém em baixo. Ah, senhora, eu tenho tanta boa obra de usar, tentar apanhar o país para comer. E o gajo puxado para o tubar, que ainda é tipo uma santa ou assim. Não podes andar, que é à noite que os guardas andam, e os gajos são invisíveis. Pensemos. Aparência, aparência. Aparência, aparência. Claramente o gajo também deve ser um smorgloro, ou assim o gajo. Pegue no seu barquinho. E a gajo espasa. Ok, então, next. Fique invisível. Um dash, para conseguir percorrer ali, aqui e por aqui. Toma atenção à cara dele. Suba estas escadas e saia deste lado. É o gajo. Mr. Weres Saltbarra. O sun, a esposa de baixo de água, deve-se transformar num gajo de capuz. Aparência, eu meto-me aqui, um bocado de fundo. Eu estive ali no bar com o seu colega, dando-me uma santa. Os soldados andam todos, tipo, à sua procura. Tipo, eu não sabia que era você, estava ali daquele lado, mas agora pela descrição que estou a ver, que é uma pala, e andam todos à sua procura. Olha, eu sou-se a vossa sem fugir. Eu vou fugir porque eu tenho muito medo de estar aqui. Não sei, não sei, adeus, adeus. E o gajo, se me fez um tiro. Penis. Eu vi logo. Eu falo, se estás chegando onde viu o gajo. Tu sentes o movimento na água? Na água? Sim, na água. Aqui é o pé do canto do gajo, ao burro. Coruja, houve o gajo debaixo daquela cena de madeira. Ele está a fazer mais ou menos o que a Ana fez, sabe cá? Coruja vai aterrar em cima do sítio onde ele estiver. Ok. Mas se não tiveres mais nada para fazer, podes ir ao barco ver só o que é que o gajo estava aqui a meter. A gente rouba o gajo, enquanto o gajo ainda está vivo a olhar para a gente. E vocês vêm aqui, passar, para ser na boa penina. Caramba! Bora roubar! Até a Coruja está a cagar em cima, meu! Então, já, eu vou começar a tirar as amarras. Ok, então quem é a seguir? É o exacto, acho que eu. Nice! Ok. Ok. O gajo está aqui embaixo. Está tipo... Parece-se com uma mão, com a sua maior força. E com a outra, está tipo a fazer piretos e perigjar-boipar. Fazer piretos invisíveis, vai-te lá. Eu venho aqui à ponta do cais. E eu vou falar para o meu irmão em língua de polvo. Vai-te por cais, vai-te por lá. Tem uma mão, vai-te por aqui. O Luciano vai-se por aqui. Vai usar o tentacool. E ele agora está a restrain. É de 25 feet. E vão dar mais 35 lá para o meio. E vai jogar com o gajo. E daqui a dois minutos vai chegar assim um barquinho que a Gilina se armar ao pé de ti, cheio de droga lá dentro. Se ele eventualmente vier à superfície a respirar, eu vou tentar ajudar a fechar e ao mesmo tempo me empurrar com a outra mão. Eu vou puxar uma corda e ela com a outra ponta do outro da corda na mão. Vai, vai, vai. Dá filho, dá filho. Ok, eu ando no barco. Não consegues guiar o barco e atacar o gajo. Caralheira. Mas não se preocupe com atacar. A princípio o gajo está morto e o Yuri trata dele. A gente agora só tem de não dar cana. Os guardas não podem perceber que a gente esteve aqui a fazer traquinha. Não, não, não. Tranquilo, estou a lidar. Pesca. Olha assim a volta. Pesca, 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 pesca. A Gilina já está a sacar do telefone para fazer o post para o Facebook. A dizer que apanhou uma carpa de 7 quilos com aquele anzol. Quase. Se o gajo lá da loja da pesca lhe faz um desconto. Deve ser smartphone. Vão pôr Proon aqui atrás deste muro. Eu acho que o AirSweb é desto melhor. Porra. Claro, a primeira vez que tu escolas mais do que 3 de dano no spell. O gajo faz um critical success no que é que estávamos à espera. Vais fazer mais alguma coisa, Rodrigo? Eu? Chorar um bocadinho sozinho, p***. Mas agora reparam que a abordagem dele agora é diferente, malta. Aquela última vez que a vida lhe correu mal foi só fúria. E depois a vida correu-lhe pior. Então ele agora já só está triste. Já não está a partir. Já não está a partir aqui as caixas e os barris ao pé dele. Estou a partir porque os guardas estão a chegar. Deixa-os ir embora. Ah, pronto. Eu a pensar que tinha havido crescimento pessoal, acho tanto correto. Esta merda ainda vai toda a cagar cornos para dentro d'água. Puxo o gajo 10 de fit ao pé de mim. E ando 50 metros diretamente para baixo. Ele anda o quê? Vindo de fit fora d'água? Tem sim. Se é dentro d'água, com armaduras e coisa, ainda andem para baixo. Você está sábio, acho que tu jogais chave nadar. Eu este tenho 4 de vida. Toma. Chupa para cada uva. Já está. Perfeito. E vocês só veem umas últimas gotas de ar a virar de cima e fica tudo cedo ansioso. O Brian ouviu ali coisas, portanto o Brian precisa de causar aqui algum género de distração. Mas tem de ser tipo mega discreto. Tenta fumar. Uma tira tem de ser. Sim. É discreto. Esse é um dos planos. E ele diz-se, então pá, o que é que se passa? Ah, she told me my cock was too big. Look at it. E eu faço uma minor illusion e aparece um galboeda grande. Tipo, chega quase assim tudo. É pá, estes estrangeiros que deixam entrar aqui nas docas. Cada vez são exquisitos. Ok. Bom, vocês neste momento têm um bar a crescer de mercaderia. A Jillian tem uma bolsinha e a bolsinha está dentro da capa dela. E a bolsinha ganhou o género de um volume. Quando ela abre as bolsinhas, é que lá dentro. Então, mais umas moedas de gold e umas coisas assim preciosas. E tem uma nota a dizer assim. Well done. Excelente. Então, tchau. Tchau. Amém.